Ah, olá pra você! Hoje eu vou falar sobre 4 investimentos que eu considero os mais seguros pra você, investidor iniciante, tá bom? Antes disso, até o final do vídeo eu vou falar sobre esses 4 investimentos, mas antes eu vou me apresentar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro, é aquela prática, não é a idade, é a experiência, ok? 6 anos, apesar de ser brincalhão e malandramente falar dessa forma, não quer dizer que eu não sou uma pessoa que pode te ajudar justamente com esse sistema, tá bom? Vou agora falar pra você os 4 investimentos mais seguros pra você que quer começar a investir. Primeiro, eu estou assumindo que você é um investidor conservador, tá bom? Que já viu o nosso vídeo sobre os segredos pra investimentos de iniciantes, eu espero que você já tenha assistido o nosso vídeo. Se não assistiu o nosso vídeo pra você que é um investidor iniciante, então eu já recomendo você lá dar uma olhada, porque eu vou te ajudar lá também, eu falo umas coisas importantes, tá bom? Vamos lá, primeiro, poupança, tacaram 3 pedras, já foram lá nos comentários, falaram mal, poupança não é investimento, tem rentabilidade, é investimento, ah, pede pra ser livre, foda-se. Eu acho que eu não poderia falar isso, mas tá bom, já foi, o editor vai ter que cortar aí ou colocar aquelas telas cinzas aí pro mal. Em poupança sim é investimento, tem rentabilidade. Apesar de ser uma rentabilidade baixa, ela é um investimento muito seguro pra você que tem até 250 mil reais, ok? E um milhão, se você tiver quatro distâncias financeiras, mas se você já tem um milhão, você já não tá preocupado com o fato de investimentos seguros. Sejamos muito sinceros aqui, estou abrindo meu coração, espero que você esteja abrindo seu coração comigo também, tá bom? Não é uma questão muito importante nesse ponto. Eu acredito, né? Posso estar errado também. Outro é tesouro. O tesouro direto é um investimento muito seguro, porque é uma forma de investir emprestando dinheiro pro governo. Sim, o governo é seguro. Ó, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua conta, tudo que você tem praticamente tá dentro de um país. Então, se o país quebrar, entenda que já deu muito ruim pra todas as empresas, pra todo mundo que tá aqui dentro. Então, em relação a risco, ou investir, emprestar dinheiro. Então, investir dinheiro em títulos soberanos, né? Quando você empresta dinheiro pra um governo, sim, é muito seguro. Claramente, o mais seguro de todos é em títulos americanos. Por quê? Porque o dólar é a moeda mundial e eles nunca deram calote em toda a história. Por que que o real, o dólar tem essa segurança? Porque ele nunca deu calote na dívida soberana em nenhum dos anos da história dos Estados Unidos, né? Da história desses títulos. Então, sim, é um investimento muito seguro. Outro, se você está no Brasil, você pode começar pelos investimentos aí, aí serão três, você pode investir. Então, aí, investe em títulos prefixados, títulos pós-fixados ou títulos relacionados a Selic, indexados. São quatro investimentos seguros aí pra você que quer começar a investir. Tem outros investimentos, provavelmente, eu acho que outro que eu falaria, dando um quinto investimento aí de com segurança, que seria um investimento seguro, seria investir em títulos aí de CDBs, CDBs de bancos, dos principais bancos do país. Acho que nessa lista aí que seria o quinto investimento do seu e-book, tá bom? Se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, temas aí que falam sobre o mercado financeiro, aprender a entender mais o mercado financeiro, eu vou deixar um link aqui na descrição, um link ali que fala sobre aprender sobre investimentos, que é o nosso curso e o e-book, que visa justamente trazer informações sobre o mercado financeiro, ajudar mais pessoas a entenderem o mercado financeiro, principalmente porque tem termos ali, assuntos que os principais profissionais do país falam com seus clientes, então justamente pra ajudar essas pessoas a entenderem mais sobre investimento e a melhorar a sua vida. Então, vai lá, clica aqui pra você ver os nossos materiais ali, espero também que esse material ajude. Outra, se você gostou do vídeo, deixa o like, o belezinho joinha aqui pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica aqui pra se inscrever. No nosso canal tem diversos materiais sobre investimentos, materiais ali que vão te ajudar a entender mais sobre investimentos, a entender de como os investimentos podem fazer diferença na sua vida. Então, fique à vontade aí pra navegar nos nossos materiais, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda pra mim, liga lá, manda via sinal de fumaça que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Muito obrigado, espero você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!